Eu ouhei Deus acima de todos Girei Deus provedor Rafa, Tu és o Deus da cura E Havé, o grande eu sou Diga que há poder nesse nome Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Em Teu nome as muralhas caem Se você crer que nesse nome há poder Diga mais forte, há poder Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Em Teu nome as muralhas caem E oi Deus acima de todos Girei Deus provedor Ele é Rafa, Tu és o Deus da cura E Havé, o grande eu sou Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Em Teu nome as muralhas caem Cairão Teu nome é grande, Teu nome é grande Diga o Teu nome Teu nome é grande É poderoso Teu nome é maior que todo A terra treme A terra treme Ao Teu far Teu nome é maior que todo Teu nome é grande Teu nome é grande É poderoso Teu nome é maior que todo Todo nome A terra treme Ao Teu far Teu em Suas mãos Teu em Suas mãos E declaro que é poder A poder A poder A poder A poder Do nome Sim, Jesus A poder Do nome Sim, Jesus Sim, Jesus Em Teu nome As muralhas As muralhas As muralhas Pois o Teu nome é grande Teu nome é grande Teu nome é grande É poderoso Teu nome é maior que todo É poderoso Diga Diga A terra treme A terra treme Ao Teu em Suas mãos Teu nome Vamos usar familiarmente Vamos usar familiarmente O volume da Suas voz Diga Teu nome é grande É poderoso O nome que salha O nome que cura É só o Dei O nome que pode É grande A terra treme Ao Seu nome Teu nome é Aponte o nome Ao poder do nome De Jesus Ao poder do nome De Jesus Em Teu nome As muralhas Caíram Aponte o nome 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 De Jesus Em Teu nome As muralhas Caíram Aponte o nome 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 Aponte o nome